Vitória! Agora, educação financeira é obrigatório nas escolas! Outra coisa que é obrigatória é deixar seu like, compartilhar esse vídeo e se você não está inscrito, inscreva-se no canal Dinheiro à Vista! Em 2009, eu lancei a primeira coleção de educação financeira para escolas e famílias do Brasil. Eu me lembro até que quando fui apresentar essa coleção em algumas editoras, eu recebi um não de várias delas. Por quê? Porque não estava na grade curricular, então era um tema ainda desconhecido e, logicamente, por um tema desconhecido, nenhuma editora ia investir mesmo. Não tem nada errado nisso. Eu tive que abrir minha própria editora para publicar a primeira coleção desse país com relação à educação financeira. E, lógico, de lá para cá foi uma luta muito bacana, porque eu tive que fazer realmente algo que não estava no meu script. Abrir uma editora, abrir uma distribuidora para distribuir essas obras, criar franquias para distribuir melhor e atender melhor as nossas escolas. Entrar no mundo da pedagogia, porque não se implanta educação financeira lá nas escolas sem ter um pedagogo. Este professor que vai aprender tem que ser trabalhado, tem que ser treinado, porque ele não teve nenhuma graduação em relação à educação financeira quando lá estava na sua formação. Isso porque trata-se de um conhecimento não aprendido lá nas grades curriculares desses professores, desses nossos mestres brasileiros. E não para por aí, é preciso também o envolvimento das famílias. Eu diria até que a educação financeira, ela ultrapassa os muros escolares. Porque imagine aquela criança aprendendo com aquela professora que ensinou a educação financeira chegando em casa para os pais que não tiveram nenhum conhecimento sobre o tema. É lógico, os pais precisavam ser inseridos. Evoluímos bastante no quesito famílias, ou seja, aqui temos um kit famílias, que isso é um, obras para os pais, obras, olha só que coisa bacana. É importante mostrar, porque parece uma coisa muito esprovida, olha só. Aqui você tem os sonhos da família, que você vai colocar lá junto com as crianças, efetivamente os sonhos, os propósitos dessa família. Isso tudo acompanhado de um livro onde a família vai se educar financeiramente, sim. Quer dizer que então a educação financeira é algo que é para todos? Sim, escola, família, família, escola, sociedade, não dá para entrar com a educação financeira só em um ambiente. Agora também tem nas empresas, enfim, nas organizações financeiras, empresariais. Então a educação financeira já passa a ser algo bastante significativo no cotidiano das pessoas. Mas como eu já falei em outro vídeo, educação financeira é diferente de finanças pessoais. Eu vou deixar um link aqui para você entender o que é educação financeira e o que são finanças pessoais. Tudo isso culminou com a obrigatoriedade da educação financeira agora nas salas de aulas para as escolas públicas e privadas promulgada pelo BNCC, Base Nacional Comum Curricular. O que quer dizer que as escolas terão dentro das disciplinas, em especial de matemática, mas não só dela, também de outras, porque é um tema transversal, a educação financeira como uma matéria. Ou seja, esse conhecimento passará a ser obrigatório dentro desses ensinamentos. O que levará as nossas crianças a terem sustentabilidade e saúde financeira lá no futuro. Ou seja, evitar o problema que nós temos hoje, com mais de 60 milhões de pessoas inadimplentes, aposentados sem sustentabilidade. E isso sim é a conquista maior. Ou seja, estamos salvando o nosso país. E você que está me assistindo, que é um aluno, um professor, um pai, um avô, como fazer para que esta disciplina esteja dentro da escola do meu filho e do meu neto? É simples, eu vou deixar aqui na descrição um link de um modelo de programa de educação financeira nas escolas, que certamente você, conhecendo, poderá indicar e até mesmo ter a disciplina de educação financeira na escola do seu filho e do seu neto. E você que trabalha em escola, seja professora, diretora, coordenadoras, eu vou deixar aqui um e-book de como implantar a educação financeira na escola. É muito legal, vai estar aqui também na descrição para que você possa aí ter mais conhecimento e ter mais rapidamente na sua escola a educação financeira, para fazer a diferença na vida dos seus alunos, dos seus professores e principalmente nas nossas famílias. Então é isso pessoal, hora de comemorar. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui os seus comentários, que eu terei o maior prazer em ajudá-lo e orientá-lo de uma forma que esta educação financeira seja parte da sua vida, ou seja, seja um meio para a realização de seus sonhos.